Pronto, agora aqui é a parte 3 do vídeo de lavar roupa, porque lavação de roupa é vídeo muito longa, então você vê um vídeo muito longo e fica ruim. E aí o que eu faço, já vou tirar essa água que tava de molho nela e com o tanque aberto, eu vou passar a água por dentro da roupa, dependendo se passa não precisa nem torcer, só passar aqui mesmo, se você torcendo você tira o sabão mais rápido. Pronto, agora eu vou enxáguar. Pronto, a última água aqui agora, já apanho como eu faço e já apanho a dovarada. A única dificuldade de lavar roupa na mão é criar coragem de pegar e lavar, porque é difícil. Mas se tiver passando a peça, qualquer coisa, ajuda. Aí, uma ciência de caseiro, tá também fácil, tô no canal. Eu costumo fazer isso aqui. Pra não faltar é melhor render e ter frato do que não ter nada. Aqui, ó. Quem guarda não falta. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem guarda não falta.